E aí galerinha, hoje a gente vai fazer um videozinho aqui diferente para vocês mostrando aqui para vocês a plantação que já começou aqui no nosso sítio aqui ó, aí ó, essa área aqui a gente já plantou todinha de milho essa daqui a gente está plantando feijão e ali está o Willian ali ó, capinando ali para poder dar procedimento aí para fazer terra para a gente plantar mais coisa para ali ó, aí ó, mostra o Willian bota a par com a chave aqui, aí aí aqui está o feijãozão aqui ó, quarentão graúdo, olha o tamanho do grão desse feijão aí galera feijão carregador, brota bem mesmo aí quando ele está no seu carrega aí ó, aí galera nas fileirinhas aqui ó, nas fileirazinhas aqui ó plantar aqui para vocês verem como é que é aí ó bota quatro carocinhos, rebota terra aí ó procedimento como é aí ó estou botando em terra aí aí galera quando acabou aqui ó quando acabou aí a gente pega aqui, vai cavar mais aqui ó estou cavando para botar o feijãozinho dentro ó segura menino aproveitando que choveu esses dias né, já está bem molhado, já está molhado, está úmida é o tempo certo de começar a plantar o feijão pode ver que as fileirinhas são tudo perto uma da outra olha como é que é aí ó, fica tudo certinho de uma para a outra aí ó o feijão tem que ser plantado nesse espaço aqui ó meio metro só aqui que é para poder as ramas dele encostar uma na outra aí ó quando ele estiver brotando aí ó enramando essa aqui é a distância ideal né, faz as fileirinhas essa daí é a distância assim ideal de uma carreira para a outra aí ó está chovendo muito bastante aqui no nosso lugar aqui tá a época está boa para fazer plantio de milho, de feijão de qualquer tipo de planta que você quiser quem quiser plantar aqui, está na época novembro está chovendo bem vamos lá para continuar a continuação aqui quatro, cinco carocinhos de feijão aí galera botando para rochar, para replantar aí tem que se abaixar bem aqui para poder cair bem certinho na covazinha aí do buracozinho aí ó para nascer certinho e vamos rochar, vamos plantar aí quando tiver mesmo um de plantinha aqui nascidozinho a gente vai estar mostrando para vocês aí ó um vídeozinho bacana curtinho aí só mostrando que já está no começo das plantas aqui quando ele estiver mais grande aí a gente mostra para vocês aí mostrando que já iniciamos as plantações né é, com certeza então galera aí ó, um vídeozinho curto aí para vocês aí só ir mostrando a iniciação das plantações por aqui quando elas for crescendo a gente está aí mostrando aí para vocês aí então desde já eu deixo um obrigado aí para todos aí que é inscrito e aqueles que não é inscrito também que se inscreva deixa o like, aperta o sininho aí e tchau e fui até a próxima coisa que você quiser tchau galera, tchau 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 Obrigado.